Olha, outra, tumba, autonomia, mal, já tens mais uma avaria, abasteça, sempre desce som, sempre treme, o gajo até caraças, mas há a bomba, o ouro líquido, igual na minha, até treme, é o ouro líquido. Ah, e tal, é só cores, não, tem aqui umas coisas a acompanhar, nomeadamente, cavalos, tem cavalitos, tem cavalitos, não mecem já, ah, eu lhe trouxe uma carrinha só com estética, não, este aqui a gente gosta, pode gostar mais ou menos de estética, mas o que gosta mesmo é mais, 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 é quando a gente carrega no acelerador, e as coisas é, não é, e as coisas é não para frente. Estamos naquele típico chão margem sul, não é? Ah, por dentro, também o homem não deixou isto de origem, mas tens ideia de quantos cavalos é que isto estará afigado? Ainda não fui medido, sinceramente. Dá um número. É pá, é assim, segundo, o projeto que eu tenho aqui não é o único em Portugal, já há mais golf sets com este tipo de configuração, com este setup, com este setup, com este setup, e esses, e esses, e as entrias chegam aos... Ah, sério? É. É uma grande eleição. Sei. Nada mal. 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 Nada mal.